Música 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 Tô... Ó... Ó a... Dos... JBH Ó a... É a a a a a seever! Oh, 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 oh 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, A CIDADE NO BRASIL 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 Aria, aria. Aria, aria. Atur posição. A CIDADE NO BRASIL Que mau venci, 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 venci Amém. 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 E ao inferiço... E ao inferiço... E ao inferiço... E ao inferiço... Muder-muder não liga atar o seu alimento. E aí, e aí... E aí, e aí... E aí, e aí... E aí, e aí... Aœ, e aí... E aí, e aí, e aí 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 Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oppcalota andra Toh... Amém. 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 Boa! 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 Aduh aduh ber treatments! Boa! 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 Eu, 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 caralho